Quer fazer uma torta simples, fácil, rápida e que não vai nenhum tipo de farinha? E com uma textura leve e super saborosa e com certeza irá agradar a todos que provarem. E se vocês estão curiosos em saber, assistam até o final deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos, comentando e inscrevendo-se no canal. Ah, não esquecendo também de acionar o sininho para as notificações. E vamos lá então? Primeiro, vamos preparar o recheio dessa torta e eu vou estar utilizando duas latas de sardinha. Vou acrescentar uma cebola picada em cubinhos bem finos. O mesmo para um tomate que vou estar acrescentando, todo picadinho e bem fininho. Vou acrescentar um pimentão, também picado, verde. E também vou acrescentar uma colher de azeitona. Uma colher de salsa desidratada. Vou colocar orégano a gosto e se não gostar é só não acrescentar. Vou espremer um pouquinho só de limão pepper, só para dar um gostinho. Pimenta do reino a gosto. Misturar bem todos os ingredientes. Eu vou colocar um pouco de sal, que é a gosto, mas não há necessidade, porque na nossa massa já vai ter o sal. Damos uma última misturada e agora vamos reservar para fazermos a massa. Para a massa, nós vamos colocar quatro ovos inteiros. Vou agora acrescentar uma cebola picada, cortada para facilitar. E olha, gente, estou acrescentando também um dentinho de alho, que vai junto. Vamos acrescentar aqui 200 gramas de mussarela. Eu cortei a mussarela para poder processar melhor. E também na massa, eu vou acrescentar uma batata doce. A batata é crua, é que eu ralei para processar melhor, tá? Mas a batata é crua ou pode picar também, se não precisa ralar. Agora eu vou despejar 200 ml de creme de leite. E agora é só batermos toda essa mistura. E agora, por último, uma colher de fermento químico. E também eu vou adicionar um pouquinho de sal, apesar que já tem sal no queijo. E o sal é sempre a gosto. Voltamos a bater para misturar bem o fermento e o sal. E a nossa massa está pronta. Agora, numa travessa refratária, eu vou untá-la com margarina sobre toda a superfície dela, para ficar bem uniforme. Derramamos metade da massa sobre a superfície do refratário. Agora, com a ajuda de uma espátula, vamos nivelar o fundo, preenchendo todo com a massa. E por cima, colocamos todo o recheio que havíamos reservado, distribuindo bem. E agora, nós despejamos a segunda parte da massa sobre o recheio, para que ela fique bem uniforme e cubra todo o recheio. E feito isso, agora vamos poder levar ao forno, já pré-aquecido, a 180 graus, por 20 minutinhos ou quando começar a dourar. Já tirando ela do forno, direto para a mesa. E olha, gente, como ela ficou super macia e com um cheiro incrível e que não é de sardinha. E olha, não vai sobrar aqui em casa. E agora, eu vou cortar um pedaço, para vocês verem o recheio no meio. E se vocês já gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhem com seus amigos, comentem do que acharam e inscrevam-se no canal, se ainda não são. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E agora, eu vou cortar um pedaço, para vocês, comentem do que acharam e inscrevam-se no canal.